Bem-vindo na edição de Blizzard News, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. E galera, as surpresas não param de acontecer. Depois da Blizzard anunciar que o patch 9.1.5 vai fazer tudo aquilo que a gente vinha pedindo desde o beta de Shadowlands, eles vão mudar completamente a expansão para fazer tudo que os jogadores deram feedback ao longo dos últimos 12 meses. A Blizzard soltou não uma, mas duas notas para explicar por que eles fizeram tantas coisas cagadas em Shadowlands e segundo, para pedir desculpas por não ter escutado a comunidade. Vocês escutaram direito, a Blizzard pediu desculpas para os jogadores. Então galera, se prepara, porque esse é um acontecimento único. É a primeira vez na história dessa indústria vital de que a Blizzard pede desculpa para os jogadores. Mas será que as desculpas são sinceras? Ou será que ela só está pedindo desculpas porque ela perdeu metade dos seus jogadores? Quem vai decidir vão ser vocês. Então galera, vamos dar uma olhada nas notas que a Blizzard soltou nessa semana. Mas antes galera, eu tenho que falar com vocês de uma oportunidade única que está acontecendo essa semana com a Kaspersky. Para quem não conhece, a Kaspersky é a líder mundial de proteção dos computadores. uma empresa que trabalha para proteger o seu computador e a sua conta. Só que até o dia 30, sim galera, é só até o dia 30, ela está com uma super promoção da Semana Gamer em que você vai poder comprar o melhor antivírus do mercado, mais barato e mais do que isso. Você vai ganhar muitos bônus. Galera, você vai poder comprar o antivírus da Kaspersky, que não é só antivírus, ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de vacilidade, proteção bancária, com 65% de desconto. 65% de desconto. Você vai pagar menos de R$5,00 por mês. Você escutou direito, menos de R$5,00 por mês. Só que tem mais, comprando o antivírus da Kaspersky, você ainda vai ganhar um mês no ping, grátis, R$20,00 de desconto na Mercato, que é a loja da Perdigão e da Sadia, para você comprar a sua comida e com frete grátis, e R$20,00 na loja, que é uma loja que vende produtos, camisas, canecas de influenciadores. Então, galera, comprou o Kaspersky mais barato, ainda ganha no ping, R$20,00 de desconto na Mercato e R$20,00 de desconto na loja. E se você já tiver um no ping, se você já tiver o Kaspersky, não importa, porque, ah, Codex, eu tenho aqui seis meses. Não importa. Você compra na promoção, que você vai ter seis meses mais um ano. Você aproveita logo a promoção, porque, ó, galera, é só até o dia 30. Sério, a promoção termina até o dia 30. Depois não tem esse desconto, volta o desconto normal, tá bom? O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo eu coloquei um link, é só você clicar nesse link, você vai pra página, e aí vai ter a opção de cupom. Na opção de cupom, você vai colocar Lord Moes Gamer. Mas, detalhe, o desconto é no link e no cupom. Se você só colocar o cupom, você tem só 15% de desconto. O link dá mais 50. Então, 50% do link e 15% do cupom, tá bom? E pra completar, também tem desconto na VPN da Kaspersky. Quer assistir a Netflix norte-americana? Porque, pra quem não sabe, os filmes da Netflix, da HBO, da Disney+, saem primeiro nos Estados Unidos, e a gente só vê aqui um mês depois, dois meses depois. Com a VPN da Kaspersky, você consegue assistir os filmes da Netflix, os filmes da HBO, quando saem lá, só com a VPN dele. Aqui você também tem desconto da VPN da Kaspersky. Os dois links estão aqui embaixo, só clicar no link e usar o cupom o Lorde 1S Game. Galera, é só até o dia 30 e acabou a promoção, tá bom? Muito obrigado, todo mundo já usa e muito obrigado pra todo mundo que vai usar, tá bom? Agora, vamos lá, galera. Antes de começar, eu queria só explicar uma coisa pra vocês que eu achei bem interessante, que é o seguinte. Como eu falei, a Blizzard, ela soltou duas notas. Primeiro, ela soltou o patch notes, falando o que vai ter no patch 9.1.5, que eu já fiz o vídeo falando pra vocês, basicamente, tudo aquilo que a gente reclamava e quem dizia que não ia dar certo e que a Blizzard teimou com a gente, foi arrogante, não foi humilde, ela voltou atrás. Tudo aquilo, tá? Mas o que eu achei mais interessante é que depois do patch notes, ela soltou essas duas notas. E o engraçado é que uma nota basicamente fala assim, ó, a gente fez o sistema de Covenis por isso, isso e isso. Ó, a gente fez o esconduite por isso, isso e isso. É explicando qual a lógica que eles usaram pra fazer os sistemas que a gente reclamava. E a segunda nota é pedindo uma desculpa para os jogadores por terem feito aqueles sistemas. A impressão que eu tive, não sei se é verdade, é que foram feitas, as notas foram feitas por duas equipes diferentes. A primeira nota foi feita pela equipe que fez os sistemas e não queria voltar atrás e a segunda foi feita por uma outra galera que sabia que os sistemas eram ruins, que tinham que mudar e que agora tem um pouco mais de voz dentro da Blitz com tudo que aconteceu, tá? Então, eu vou, eu quero saber até depois se vocês vão ter a mesma a sensação que eu de eu ler a nota pra vocês, tá bom? Vamos começar aqui com a nota falando sobre por que eles fizeram sobre um pedido de desculpas pra comunidade, tá bom, galera? Vamos lá. Antes também, essa nota, eu fiz a tradução do Google porque a nota está no site da Blitz em inglês e quando eu coloco pra aqui, ó, quando eu coloco em português, ela vai pra espanhol. eles colocaram a tradução português em espanhol. Então, eu peguei ela em inglês, fiz aqui a tradução do Google pra ficar mais rápido, então pode ter uma palavra que esteja errada, não sei o que está acontecendo, eu acho que não tem mais ninguém na Blitz que fale português pelo jeito, né? Mas vamos lá. Atualização de desenvolvimento, uma mensagem para a comunidade World of Warcraft. Para a comunidade World of Warcraft, nas últimas semanas, desde que compartilhamos uma atualização, a equipe de World of Warcraft tem se concentrado no futuro imediato, tanto para o nosso pessoal e local de trabalho e no que vem por aí para os jogadores também. Como parte disso, toda a equipe se juntou para perguntar quais são as maiores coisas que estamos ouvindo que estão atrapalhando sua diversão e quais são as mudanças mais impactantes que poderíamos fazer no World of Warcraft hoje para consertar isso. Shadowlands Update, 9. Pet Shadowlands 9.1.5 está no servidor de teste na próxima semana. estará no servidor de teste na próxima semana. É muito do que você encontra e muito do que você encontrará nele é o resultado direto do seu feedback coletivo. Inclui mudanças a muito solicitadas para tornar mais fácil a troca de pactos e conduítes, atualização para torná-lo que você não precise repetir campanhas de pactos em altos, novas opções de personalização de personagens para algumas raças que não tinham e muito mais mudanças para ajudar a jogar de maneira que quiser. Galera, aqui um detalhe importante. Então, basicamente, o que mesmo está falando é o seguinte, ó, nós sabíamos que vocês estavam reclamando disso e nós não mudamos porque nós não queríamos. E agora estamos mudando, mas a gente já sabia que vocês estavam reclamando disso, né? Ele também contém autorizações para melhorar o ambiente de jogo para a nossa comunidade, incluindo alterações adicionais em alguns conteúdos para melhor refletir nossos valores compartilhados, melhor visibilidade do impacto de suas denúncias de assédio no jogo e penalidades mais graves para as pessoas envolvidas em comportamentos perturbador. Ainda bem, né? Esperamos que veja que você veja algo de sua própria liste de desejo 9.15 quando postarmos as notas do patch na próxima semana. É, você postou a nota do patch ontem. Ok. E continuaremos ouvindo, refinando e construindo sobre isso enquanto continuaremos os testes do PTR e o desenvolvimento que vem por aí. Para os jogadores de Bunny Crusade clássico, temos de informar que a primeira grande atualização de conteúdo Overlaws of Outlands estará no ar em breve. A partir de 15 de setembro, você poderá enfrentar o Príncipe Kael e a Lady Vash em um par de incursões icônicas. Participar de uma nova temporada de Arena e muito mais. Também estamos trabalhando em algo para os jogadores do World Classic que nos disseram que gostariam de uma chance de novo começo e compartilharão mais sobre nossos planos e compartilharemos mais sobre nossos planos em breve. Kael World of Warcraft é realmente um esforço colaborativo entre as pessoas da nossa equipe em toda a Blizzard e todos vocês. E conforme construímos e teramos e conversamos sobre o que vem por aí e esperamos poder demonstrar nossos compromissos em tornar o Azeroth o melhor lugar que pode ser para todos Equipes de Movimento de World of Warcraft. Então aqui basicamente falando o seguinte olha galera jogadores não desistam de mim por favor não desistam nós sabemos que vocês estão reclamando nós sabemos que vocês estão reclamando há seis meses nós não quisemos escutar vocês mas metade de vocês desistiu da gente mas a gente vai mudar a gente vai dar tudo aquilo que vocês pediam há doze meses porque vocês pararam de jogar nosso jogo por favor não desistam de nós continuem jogando nossos jogos que nós precisamos de vocês essa aqui é a primeira nota a segunda nota que foi postada no fórum que o nome atualização do desenvolvedor e cheia do lente nos próximos dias estaremos atualizando nosso reino de teste público com uma primeira olhada no patch 9.15 cara vocês vão perceber que as duas duas notas elas são parecidas mas elas seguem uma direção completamente contrária claramente pra mim foram feitas por duas equipes e não era parecida divulgada as duas mas tudo bem é meio estranho muito estranho isso mas vamos lá junto com a atualização de recursos como novas experiências de caminhada temporal dessa vez revisitando Legion com algumas reviravoltas dessa vez revisitando Legion com algumas reviravoltas gostei disso não sei o que é mas gostei das palavras usadas esse patch .5 caindo dentro de patch com o trido completo apresenta uma oportunidade de se concentrar no equilíbrio nas revisões dos sistemas principais com base em comentários e dados da temporada até o momento o patch 9.15 incluirá várias mudanças significativas nos sistemas dos pactos da Shadowlands em particular depois de atingir o alto limite de renome você poderá a partir de então alternar livremente entre qualquer um dos quatro pactos sem restrições bem como usar recompensas cosméticas que ganham de um pacto mesmo que atualmente seja o mesmo de um diferente tanto a troca de pacto quanto o uso das recompensas cosméticas também se aplicam aos altos uma vez que o limite de renome é atingido o personagem isso é se você tem um personagem você chegou num cap chegou num ponto do renome 70 não sei se é 70 mas 70 você vai poder trocar de pacto mas você vai continuar usando as armaduras montanhas daquele seu pacto primeiro e os seus altos também aqui eu fiquei na dúvida quer dizer que se eu chegar no level 70 com o Ventir e o outro personagem com o Ventir eu já vou ter liberado todas as armaduras daquele Ventir essa é a minha dúvida a energia de conduz será removida só 12 minutos para remover esse troço que não faz o menor sentido os conduz podem ser trocados livremente sem nenhuma restrições porra 12 meses para perceber isso ao jogar com personagens alternativos se você já completou a campanha de determinado pacto com um personagem diferente você será capaz de ganhar imediatamente renome e o terceiro desbloqueio do Soulbind sem a necessidade de repetir o arco narrativo completo embora esperamos que muitos jogadores fiquem satisfeitos com a maior acessividade liberdade de experimentação que nossos mudanças permitirão sabemos que você pode estar se perguntando por que não fizemos os ajustes como esses antes afinal uma grande parte da comunidade tem afirmado querer ver mudança nesse sentido desde meado de 2020 quando o Shadowlands ainda estava no beta quando se trata das limitações de troca de covens milhões de jogadores experimentaram o Shadowlands pela primeira vez através do Adelante do seu pacto da sua escolha e isso não teria sido possível se a escolha tivesse menos peso desde o início sério a desculpa a desculpa que eles estão dizendo é o seguinte ó a gente não deixou você trocar de pacto porque a gente queria que você tivesse experiência com aquele pacto se você ficasse trocando você não teria não se eu tivesse trocando eu teria experiência de todos os pactos acho que eu sou trouxa no entanto após a conclusão da campanha Chain of Domination os pactos estão unidos contra o Jale e revisitar o feedback dos jogadores nesse contexto nos levou a reavaliar essa abordagem isso é eles não estão mudando porque acham que erraram eles estão dando uma desculpa de ló não os pactos estão unidos então agora pode liberar até pra pedir desculpa se é ruim né até porque você não tá pedindo desculpas né em termos da experiência do dia a dia do jogador as vantagens de uma divisão rígida entre os pactos diminuíram desde o lançamento do Jale nunca teve vantagem enquanto as de vantagem sentir-se prejudicado em certos tipos de conteúdo ou ter escolhido entre vantagens mecânicas e estéticas tem apenas crescido esse equilíbrio de fatores não justifica mais limitações originais da troca de pactos então em 9.1 cara não justifica isso desde o lançamento a energia do conduite no entanto é uma história diferente o sistema simplesmente não funcionou da maneira que esperávamos devíamos ter ouvido o feedback da comunidade e tomado uma direção diferente há um ano a maioria dos jogadores ignora amplamente o sistema e não é afetada por ele ah o que nós falamos né enquanto a minoria que deseja se envolver em vários tipos de conteúdo competitivamente se sente restrita por ele ah o que nós falamos no geral isso resulta em uma experiência negativa a energia do conduite não está realmente melhorando os jogos de nenhuma maneira apreciável ah o que nós falamos então estamos removendo o sistema removendo o sistema por completo ah que surpresa quanto ao salto da campanha do pacto para autos e a capacidade de trocar livremente dos pactos por autos essa mudança é resultado de muitas discussões e ainda menos dentro da equipe de desenvolvimento com foco no feedback de que às vezes os jogadores sentem que conteúdo ou de que mais gosto está bloqueado experiências que não são tão atraentes para eles experiências que não são tão atraentes para eles parte desse feedback gira em torno diferentes estilos de jogo e tipos de conteúdo mas um tema consistente é que as experiências que foram divertidas da primeira vez começam a perder o seu brilho em jogadas repetidas em alt sério sério que fazer a mesma coisa com alt que você já não era legal da primeira vez não é legal da segunda da terceira da quarta meu Deus que surpresa especialmente quando necessárias para a progressão da energia então assim como o sistema treat of faith existe para permitir que os jogadores pura narrativa da zona de leveling de níveis nas jogadas subsequentes queremos dar aos jogadores de nível máximo uma opção semelhante para evitar ter de repetir uma campanha do pacto que eles já fizeram conforme o PTR 9.15 progride estamos a lançar várias outras mudanças destinadas a dar você mais flexibilidade na escolha de como você prefere se inventar nas eróticas teremos mais detalhes a seguir enquanto finalizaremos os nossos planos fique atento para as notas PTR completas tem um futuro próximo estamos ansiosos para discussão feedback para nos guiarem nossas melhorias contínuas para o World of Warcraft galera vamos lá essa segunda nota desculpa não precisava existir por quê? essa segunda nota claramente para mim são os devs que criaram sistemas que a gente vem reclamando desde o beta que não mudaram sabendo que a gente queria que mudasse desde o beta para deixar o orgulho deles um pouquinho menos ferido dar uma desculpa do porquê que eles não mudaram sendo que a única desculpa de que eles não mudaram foi arrogância foi falta de imunidade ponto essa segunda nota não fazia o menor sentido de ter saído era só ter saído daquela primeira nota você queria explicar para mim ah não nós não deixamos você trocar de pacto antes por que atrapalhar a sua experiência e não se sentir envolvido com pacto alguém se sente envolvido com pacto ninguém se sente não eu sou o ventir não eu sou o maldraxiano sabe é uma falta de noção absurda mas fazer o que né então essa segunda nota para mim eu acho que essa nota me deixa preocupado por quê? passa a sensação de que que eles não estão mudando porque acham que é raro de que eles estão mudando porque o sistema que eles fizeram foi ruim porque quando ele fala assim o sistema simplesmente não funcionou da maneira que esperávamos não é que o sistema foi ruim é que alguma coisa na implementação não funcionou como eles pensavam isso aqui me deixa bem preocupado porque isso aqui me aponta de que eles não aprenderam essa galera não aprendeu nada com o que falou eles não aprenderam que o problema não foi a maneira como foi comentado que o sistema era ruim que o conceito era ruim que a ideia era ruim sacou? e aí vem meu lado realista porque como eu falei a grande questão dessas mudanças não é exatamente se vão ter as mudanças ou não as mudanças são positivas é óbvio que elas são positivas é óbvio que elas são boas mas mais importante que isso é a equipe aprender uma lição porque não adianta eles soltarem essa nota e fazerem as mudanças que a gente está reclamando e aí na próxima expansão fazer exatamente a mesma coisa porque eles não aprenderam a lição enquanto eles não perceberem que o problema foi arrogância achar que sabe mais que o jogador que vai jogar o seu jogo achar que sabe mais que o seu público que o seu consumidor que vai usar o seu produto segundo de que o sistema é ruim de princípio não de implementação a ideia do sistema é ruim ela vai continuar lançando o sistema ruim a sensação que eu tenho é existe parte da equipe que sabe que está cagada que sabe que o sistema é ruim que sabe que eles erraram e parte da equipe que ainda está dando desculpa eu não desculpa eu não quero saber porque que vocês acharam que a energia do conduz era boa a ideia era ruim a ideia nunca funcionou não faz sentido não faz a menor diferença para mim o que que vocês pensaram o que que vocês queriam atingir porque não precisava atingir e nunca atingiu o que importa para mim é você ter aprendido a lição de não para não fazer de novo e esse é o ponto que eu acho que tem que que a gente tem que levantar porque não adianta agora a gente levantar bater palmas a Blizzard é maravilhosa viu ela está escutando jogadores porque a Blizzard sempre pensa nos jogadores sempre pensa em comunidades porque essa aqui ela já fez mais de 5 vezes ela fez isso o Oros of Drenor ela fez esse vocês lembram de Legion? a gente esquece de Legion Legion no beta a gente falou Blizzard a ideia dos lendários é até legal mas o sistema deles é um lixo você tem que mudar não vocês não sabem de nada quando lançar vai estar bom lançou foi uma bosta e eles tiveram que mudar 3 vezes o sistema de lendários BFA Blizzard a Madura a Zerita é uma bosta não deixa isso é ruim eu não quero não quando lançasse vão ver que é bom lançou foi uma bosta agora eles escutaram escutaram Shadowlands Blizzard o pacto é uma porcaria não quando lançasse vão ver que é bom lançou uma porcaria então não adianta ela corrigir agora primeiro ponto não adianta ela corrigir agora se ela não aprendeu a lição segundo ponto não adianta a gente achar normal pagar 12 meses mensalidade uma versão ruim do jogo pra depois ela consertar quer desculpa dos jogadores sabe o que você faz? dá 12 meses mensalidade pra todo mundo que pagou 12 meses numa versão cagada uma versão ruim que nós falamos que era ruim que nós falamos que era cagada e você tá fazendo exatamente o que a gente pediu há 12 meses atrás quer pedir desculpas? não peça desculpas faz alguma coisa dá 12 meses pro jogador porque nós passamos um ano jogando uma versão cagada não porque a gente não falou porque vocês não escutaram sacou? é isso e dá pela quantas vezes a gente vai se enganar galera quantas vezes a gente vai cair no mesmo papo de vendedor de carro usado não dessa vez ela vai consertar e não consertou não dessa vez não vai consertar você hater tá reclamando que Shadow Hands é ruim quantas vezes a gente vai cair no mesmo em conversa mole sério é óbvio que eu tô torcendo pra que tudo dê certo é óbvio que eu tô torcendo pra que ela aprenda mas eu não tenho mais 15 anos a Blizzard é uma empresa que eu pago pra jogar os jogos dela ela não me faz um favor galera a equipe não tá fazendo um favor pra ninguém pra corrigir o jogo dela você pagou por esse jogo o restaurante não faz um favor quando você devolve um hambúrguer que tava cru e te dá um hambúrguer bom ele não tá te dando um favor é obrigação dele a concessionária não faz um favor quando ela conserta o raid que você comprou que tava cagado é dever dela esses devs não tão fazendo nenhum favor em corrigir as cagadas que eles fizeram ponto então não vão bater palma pra palhaço dançar não faz muito sentido nesse caso mas tudo bem não vão ficar batendo palma quando a gente sofreu com esses problemas sacou? porque a culpa não é do jogador o jogador tentou avisar o jogador avisou falou passou 12 meses avisando e chegou na situação se hoje tem mais gente jogando no Final Fantasy XIV a culpa não é do Lorde que joga no Final Fantasy XIV a culpa não é do Asmogol que joga no Final Fantasy XIV a culpa é dos devs que fizeram os jogadores jogadores que jogam esse jogo há 15 anos que compram livros que compram produtos aquela porra toda aí foi o que eu comprei tá? tudo aqui tudo eu comprei tudo eu comprei com minha grana que gasta dinheiro nessa franquia nessa empresa e desiste do jogo por causa das coisas que a empresa faz tá bom? já fiz meu hate é isso e pra terminar eu quero aqui meu hate não porque eu não tô hateando foi um desabafo na verdade isso não é hate hate é quando qualquer coisa que a empresa faz você reclama e fanatismo é quando qualquer coisa que a empresa faz você bate palma haterismo não é você lutar pelos seus direitos haterismo não é você dar o feedback de como você acha que pode melhorar e a empresa falar que você não sabe de nada e aí quando ela lança fica uma porcaria ela faz exatamente aquilo que você falou com os haters a pessoa dizendo que você era hater porque você falava pra fazer aquilo que ela depois acabou fazendo e a pessoa que te chamava de hater porque você dizia que tinha que mudar agora tá batendo palma pra empresa e devia bater palma pra você porque você falou isso 6 meses atrás então é isso eu quero muito saber o feedback de vocês é isso quero assumir a opinião de vocês o que vocês acham primeiro vocês acham que a Blizzard aprendeu a lição vocês acham que a partir de agora a gente vai ter mudança a gente vai ter uma nova Blizzard ou vai mudar nada isso aqui é apenas do fanservice pras pessoas voltarem a jogar segundo por que que vocês acham que ela tá mudando ela tá mudando porque caiu os jogadores eles perderam o público ou porque a equipe realmente mudou ou porque tem uma nova equipe e vocês acham que na próxima expansão a gente vai ter os grandes problemas ou eles vão finalmente seguir o caminho certo tá escreve aqui embaixo deixe comentário porque eu quero muito saber a opinião de vocês Codex muito obrigado por assistir abraço galera e aí e aí Tchau, tchau